E aí, tamo de volta com mais... Drova! Eu tô gostando desse joguinho, galera. Esse joguinho é bem legal. Vamos dar uma explorada aqui antes da gente sair desse lugar aqui. E o jogo, como eu tinha dito pra vocês antes, tem ciclo de dia e noite, né? Ele de fato tem ciclo de dia e noite e ele... Provavelmente vai ter inimigos que vão ficar mais fortes conforme o tempo. Vamos vir aqui nessa personagem aqui. O que tem pra falar com ela? Você mencionou uma arena. Vamos falar sobre aquela arena do primeiro episódio? A arena dos Remnants. Blan ama ela porque as batalhas são bem legais. Ele sempre me arrasta pra lá com ele. Um dia ele vai cometer um erro e então ele não vai sair de lá vivo. De vez em quando eu acho que ele tá esperando por isso. Se você tem sede de sangue também, vá para o acampamento dos Remnants. Eles sempre recebem qualquer um estúpido o suficiente pra lutar na arena. Não. Eu não vou pra essa arena não. Sai fora. Bom, vamos falar com o cara aqui. Tem missões pra gente fazer, né? Eu vou ver se aquela... Se aquela lenhadora tem alguma coisa pra falar com a gente. A gente salvou ela, né? A Lária. O que que significa hamster herself? Ela tá de ombro? Sei lá. Que bom que você voltou pro acampamento. São e salva. Ah lá, ganhamos XP. Ela sorri e te agradece. Foi quase, hein? Tenho que admitir. De qualquer maneira, eu quero te mostrar minha apreciação pelo que você fez. Você pode ter o meu velho slingshot. Eu vou te dar alguns conselhos. Sempre cheque o mato atrás de você. Alguma coisa pode estar atrás de você. Se quiser, eu posso te mostrar como que esfola um animal. Em uma emergência, isso pode ser uma habilidade útil, mas vai precisar de moedas. Quer dizer, você pode até ganhar moedas com isso. Ok. Me ensine algo sobre caça. O que que era aprender? Ah lá. Esfolar animais. Ah lá. É coisa com estilingue. Eu quero aprender a esquinar bicho. Habilidades úteis. Usar uma adaga afiada. Usando uma adaga afiada, com cuidado, você corta o couro do corpo. Mas cuidado pra não arruiná-lo. Ah lá. Aprendi esfolamento de animais. Caramba, maneiro. Legal. Então, ela me ensina assim. Ela me treina assim. Outros personagens vão me treinar de outro jeito, né? Vamos fazer aqui uma carne boa aqui pra gente. Isso aqui é armadilha de pedra? De... Armadilha de... Como é que se diz? De raízes. Dá pra fazer? Ah lá. Dá pra fazer. Ok. Fizemos armadilhas. Como é que se usa essas armadilhas aqui no inventário? Deixa eu ver. Sling. Ah, esse aqui é o crud. Esse é o simple. Qual que é a diferença? Ah, esse é mais forte. Esse é muito mais forte. Brunch. Baton. Um é uma clava. Eu não tenho arco e flecha, né? Eu tô ganhando umas armas interessantes. Cadê a armadilha que eu fiz? Essa daqui. Ah, ela imobiliza o inimigo. Deixa eu colocar no lugar da tocha. Eu vou dar uma olhada. E aí, sangues? Ah, o quê? Ah, Lária voltou pro acampamento. Ah, eu falei com ela mais cedo quando ela voltou. Que bom que ela não foi embora. Diferente dos outros. Aqui, um pequeno toque de minha apreciação. Ah lá, moeda? Eu espero que essas moedas sejam um agradecimento suficiente pra você. Quase perdemos Lária. Seria horrível. Ahn... Ok. Obrigado. Ahn... Vamos vir aqui? Ah. Que bom que ela voltou. Se eu não tivesse encontrado ela... Eu não continuaria na minha rota. Isso tirou um peso dos meus ombros. Ok. Ahn... Eu usei o negócio que você me deu, mas não conte pra ninguém. Ahn... Eu pensei que você tivesse algo a ver com isso. Ah lá, ele rindo. Não se preocupe. Bombos é o melhor amigo de Dro... É... O melhor mantedor de segredos de Drova. Meus lábios estão selados. Tá bom. Ahn... Eu quero ver o que você vende, cara. Deixa eu ver aqui umas paradas. Ahn... Recipe... Isso é cerveja. Eu vou guardar esse galho aqui porque eu acho que eu vou usar pra alguma coisa. Ahn... Crude Slingshot vende. Eu vou vender todo o lixo que não tem valor. Vamos lá. Equilibra, pronto. Ae, conseguimos um dinheirinho. Ótimo. Ahn... Mel... Deixa eu ver... Poção... Ahn... Isso aqui restaura... Isso aqui restaura bastante vida, hein? Mas eu não vou comprar nada não, tá? Vamos só abasar daqui. Tchau. Seguinte... Tem mais missões aqui pra fazer. Trabalho na ponte. Sengues quer que nós vamos... Ahn... Ah, eu já ajudei um cara a cortar madeira, então... Eu vou ajudar o pessoal da ponte. Vamos ver o que que vai rolar. Agilo. Será que tem como ajudar o agilo? Não é uma boa hora, não é? Ahn... Sengues falou que você me ajudaria com a ponte. Ahn... O que eu devo fazer agora, hein? Pegar toda a madeira e levar pra Nemeton eu mesmo? Ahn... Ele pode esquecer. As pessoas aqui precisam da gororoba. Precisa de ajuda? Ahn... A última carne da Lária já tá no pote. Podemos aumentar a cozinha. Vá para... Para os nossos... Para o nosso armazém. Ahn... Você... Você sabe onde é, não sabe? Talvez não, a julgar pela expressão sua. Ahn... Um poço pra guardar as coisas. Construído no chão. Vá, suba a colina e vai encontrar os poços que a gente guarda comida. A maioria deles tá vazio, mas tem um que ainda tem maçã. Estraga pra mim. Então eu posso ajudar na ponte. Ahn... Eu escrevi no seu jornal pra você não esquecer. É sempre bom manter as coisas rastreáveis. De qualquer maneira, você também pode checar seu jornal pra ver do que precisa. Ahn... Ok. Eu posso pegar algo daquele negócio? É claro que não. Mas se você tiver permissão, você pode. Ok. Senão eu corto sua mão. Caramba. Ah, eu tenho três maçãs. Ahn... Tá, mas eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou nesse storage pitch. Ahn... Onde é que fica? Ele falou que era subindo a colina, né? Subindo a colina? Deve ser aqui, não é? Ah. Pode ser pra cá? Ah, é aqui, ó. Nesses buracos aqui, aparentemente. Ele falou que era subindo a colina. Vamos vir aqui. Ué, a maioria tá vazio. Será que eu já peguei? Eu acho que eu já peguei, galera. Eu acho que eu já vim aqui. Já peguei. Tá vazio. Vamos entregar pra ele aqui. Hum. Ahn... 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 Quer dizer, eu vou falar que tava vazio. Peraí, meu OBS tá bugado. Qual era meu mouse? Meu mouse tava arrastando. Ahn... Os storage pits estão vazios. Eu vou falar que tava vazio. O quê? Você olhou direito em cada um? Ahn... Eles estavam todos vazios. Maldição. Sangue suspeitou que alguém estava roubando. Ele provavelmente tem razão. Ahn... Tinha muito mais coisa lá ontem. Ahn... O que eu devo fazer agora? Ahn... Por mil reapers. Ahn... Que desastre. Ahn... Deixe-me pensar. Eu poderia ter dado a maçã pra ele, mas eu quero fazer a quest. Ahn... Eu entendi. As frutas estão próximas. Ahn... Gero sempre coletou algumas, é claro. Eles não... Não comem uma refeição inteira. Mas é melhor do que nada. Ahn... Primeiro maçãs, agora frutas? Essa sua cabeça não serve nem pra encher um capacete, cara. Eu esperava que você me trouxesse cinco. Ahn... Olha... Eu tenho várias, não é? Tá bom, eu vou cuidar disso. Muito bem, então. Olha... Ele pediu pra eu trazer as berries pra ele. Ahn... Agora eu tenho a missão de achar um ladrão e achar as frutinhas que ele pediu. Eu acho que eu tenho essas frutas no inventário, essas berries, não tenho? Ahn... Deixa eu ver... Eu tenho, ó. Tenho dezesseis, vamos lá. Ahn... Eu poderia ter dado a maçã pra ele, mas eu preferi não dar. Aqui estão as frutas. Mais alguma coisa, chefe? Finalmente comida. Ele joga as berries no pote. Você não deveria cortá-las primeiro? Eu sei o que eu tô fazendo, cara. Eu vi o Guero fazer várias vezes. E eu tenho certeza que ele fez do mesmo jeito. Ele balança o pote. Cheira. Prova o gosto. Hum... Tá bom. E se ninguém gostar, então eu fiz corretamente. Ah, ok. Ele lambe um pouco e dá uma tossida. Ah, pelo menos tá quente. Ahn... Isso se saiu muito bem. Ahn... Só uma pequena dor de estômago. Quer tentar? Ele te dá um pouquinho... Cheio com um líquido escuro que parece água do pântano. Ahn... Eu vou beber. Claro. Vamos lá. Vamos provar. Você consumiu comida rica. Muitos pratos dão efeitos passivos. Cuidado. Se você consumir muita comida, os efeitos vão se sobrepujar um ao outro. É melhor esperar um efeito de comida inspirar pro outro entrar. Olha. Obrigado. Obrigado pela comida aí, cara. Ahn... Ah, eu poderia ser um bom cozinheiro. E deveria, talvez. Ahn... Não, eu nunca poderia. Meu coração pertence ao machado. Ah lá, ganhei um recipe. Obrigado pela ajuda. Essa é a receita do Guero. Eu não sei se eu fiz direito, mas tem um gosto bom. Se chegar próximo do acampamento, você pode fazer. Lembre-se, você se cura mais rápido usando itens de cura, plantas ou poções. Mas o estômago cheio ajuda a melhorar as... faz maravilhas pra sua saúde, né? Não funciona tão rápido, mas... Ajuda no longo prazo, né? Algumas comidas vão te deixar melhor, dependendo do que você cozinhar. A comida do Guero era deliciosa. Eu não sei como que ele fazia. Ei, me faça um favor. Se estiver passando pelo acampamento dos Remnants, talvez eles não te deixem entrar. Mas se deixarem, Guero era um bom amigo e vou ficar feliz em saber como ele está. Pode dar uma olhada nele? Se tornou bem perigoso aqui desde então. Ahn... Ok... Tá bom, eu vou ficar de olho pro... Vou ficar de olho pra você. Bom, vou ficar calmo sabendo se ele está bem. Se você chegar lá, provavelmente ele deve estar próximo dos caldeirões. Fazendo comida, como ele costumava fazer aqui. Muito bem, então. Não posso fazer mais nada. Vou pegar minhas coisas e ir pra ponte. Alá! Olha a comida que ele me deu. Vida máxima. E a gente se cura. Legal. Cadê o Sengis? Que falta não faz um minimapa nesse jogo, cara? Cadê o Sengis? Cadê o líder do acampamento? Olha ele aqui. Vamos falar com ele. Seng... Ah, aqui tem como beber água? Ah lá, tem como beber água aqui. Sengis. Gendrik e Agilo estão trabalhando na ponte. Ah, vou falar que ele acha que alguém roubou, né? Agilo acha que alguém roubou a comida. Hum... Sim, eu vi alguém entrando lá de manhã. Mas eu nunca fui rápido o suficiente pra identificá-los. Todo mundo no acampamento tava presente, então foi alguém. Ah... Eu desejo colocar as minhas mãos nesse ladrão. Talvez você seja capaz de pegá-lo. Você vai conseguir uma moedinha. Eu vou cuidar disso. Muito bem. Faça o que tiver que fazer. A coisa principal é que ele... O mais importante é que ele não desapareça daqui. Você vai encontrá-lo só à noite. Ah... Eles não aparecem durante o dia. Ahn... Gendrik e Agilo estão trabalhando na ponte. Excelente. Vamos esperar que eles não estejam... É... Todos... É... É... Atrapalhados, né? A ponte deve ser reparada assim que possível. Ganhei uma roupa. Bom trabalho. Eu te prometi roupas, não é? Então aqui está. Elas estão com um cheiro meio mofado. Mas é o melhor que eu posso fazer. Ah lá, ganhei um achievement. Ahn... Agora é questão de tempo até a ponte estar reparada. Ahn... Muito tempo, infelizmente. Se tivéssemos mais pessoas, seria terminada mais rápido. Mas não temos. Ahn... A ponte precisa de novos reparos. Essa é a coisa mais importante. Depois que ela for reparada, veremos. Você é bem-vindo para continuar usando as tendas... Ahn... Que ninguém precisar. Descanse ali. E se for para o acampamento dos Remnants, fique no caminho. Os monstros são muito agressivos. Ahn... Isso não vai mudar. Eu temo. Ok, ganhei uma roupa. Cinco de armadura. Legal. Aprendi um recipe novo aqui. Ahn... Parece que só tem gente aqui à noite, né? Roubando. Ou eu tenho que dormir. Acho que deve estar ficando de manhã, não deve? Vamos dormir para... Encerrar o dia. Ahn... Deixa eu ver. Vou dormir um pouco aqui, vai. Agora é noite de verdade, aparentemente. Caramba, o efeito de comida saiu. Olha o cara aqui. Ladrão. Ele cava nos Storage Pits e não percebe você. Surpreso. Ei, você não tem que estar aqui. Ele começa a mexer de novo. Ahn... Ei. Hã? Saia. Como assim, maluco? Hã? Ele mexe ali. Ainda tá vazio. Ainda... Já tá vazio? Ele mexe de novo. Esse cara não é um ladrão. Vou bater no ombro. Eu não vou acusar ele. Vou bater no ombro dele. Ele bate na sua mão. Não me toque. Confia em mim, cara. Você não vai querer brincar comigo, ok? Vai embora. Maluco, eu quero falar contigo. Então, é você que tá roubando, é? E você é um chato, cara. Que legal falar com você. Por que você não trabalha honestamente? Sangs não espera que ninguém trabalhe de graça. E por que ele me aceitaria? Eu tentei um tempo atrás. Mas não tive chance. Ele não queria me dar... Ele não queria me dar um dia de folga? Não entendi. Desde o terremoto, alguns lenhadores foram embora. Por isso que tinham menos guardas, então. Sangs está procurando pessoas. Se você quiser trabalhar, você pode se beneficiar disso. Eu não sabia que ele precisava de pessoas. Isso muda as coisas. Você realmente acha que ele me aceitaria? Acho que sim. Você faria isso por mim? Você falaria com ele? É claro. Espere do lado de fora do acampamento durante o dia. Muito bem. Vou dormir na minha caverna. Mas o resto do dia eu vou esperar por você. Ah, mais uma coisa. Sobre quaisquer circunstâncias. Não diga que eu roubei, tá? Do contrário, eles não vão me aceitar. Ahn... Tá bom. Vou tentar ajudar esse merda aqui. Espero que você não me deixe na mão, cara. Vou te esperar no sul do acampamento, próximo do rio... Da pedra no rio. Ok. Achamos o cara. Ó o gatinho. Carinho. Pronto. Tchau, gato. Os lugares ficam bonitos na noite, ó. Vagalumes. Vamos descer aqui, ver o que que tem. O efeito de comida saiu porque eu dormi. Não gosto dessas coisas, não. Eu preciso upar meu bonequinho, né? Eu ganhei uns talentos aqui em... Ah, eu tô com... Eu tô com esfolação de animais aqui que eu ganhei. Que a Lária me ensinou, né? Mas eu queria aprender coisa com machado. Axe fighting. Será que aquele cara ali me ensina? O cara que ficava aqui embaixo treinando? Ninguém fica acordado essa hora do dia no jogo, né? Deixa eu ver. Hum... Vamos dormir de novo até... Ó, a Kari... O que que essa mulher tá fazendo aqui? Cadê o outro cara? Hum... Ahn... Cadê o outro maluco? Ela tá sozinha? Ela vigiou o acampamento sozinha à noite? Essa mulher aqui, acho que ela não tem nada pra ensinar pra gente, essa Jalina. Vamos vir aqui. Esse lugar aqui tem... Ah, aqui é processamento de pele. Legal. Vamos fazer. Eu não tinha feito isso aqui no episódio passado, né? Aqui precisa de uma bloomerie. Vamos fazer flecha de pedra aqui. Ahn... O que mais dá pra fazer aqui? Ahn... Não dá pra fazer mais nada. Essa munição vai ser útil pras coisas mais pra frente, né? Cadê o outro cara? Eu queria falar com ele porque eu acho que ele pode me ensinar habilidades com machado, né? Mas parece que o maluco desapareceu. O que é isso aqui? Ah, dá pra sentar na pedra. Beleza. Olha, pegadas, galera. Vamos seguir essas pegadas aqui. Eu pensei que não tivesse nada pra fazer de noite no jogo, né? Eu tô indo pra onde? Eu tô indo pra baixo aqui. Vamos ver. A gente não explorou esse lado aqui do mapa, né? Eita, usei poção sem querer aqui. Vamos lá. Vou ter que craftar mais coisa depois. Vamos seguir as pegadas aqui. Deve ter alguma coisa pra cá. Deve ser pra cá, pra cima. Maçã. Ah, esse cara era o ladrão de uma... Essa é a caverna do ladrão, galera. Essa é a caverna do ladrão. Ele veio pra cá, roubou as maçãs e veio pra cá. Vamos picaretar aqui. Ei, cacete. Aí, pronto. Peguei o minério. Essa era a caverna do ladrão, mano. Se eu tivesse explorado ao invés de achar do cara... Olha ele dormindo aqui. Caramba. Vou roubar. Ladrão que rouba ladrão. Hein? Ah, tô cansado. Vai embora. Beleza, é a caverna dele. Essa é a ferramenta dele. Eu não vou roubar a ferramenta dele, que eu já tenho, né? Ou será que a ferramenta dele é melhor do que a minha? Ah, é uma bronze pickaxe. A minha é o quê? A mesma coisa. É a mesma que a minha. Beleza, eu vou vazar, então. Então achamos o acampamento do ladrão, cara. Interessante. Eu espero que não afete nada ter roubado as maçãs do cara, né? Acho que é melhor a gente dormir agora pra poder... Ah, tem alguma coisa pra olhar aqui. Vamos olhar. Antes de voltar. Se as plantas causam sangramento... Opa! Caramba, esse bicho... Esse bicho é forte, cara. Caramba, que bicho forte. Tchau. Maluco, que bicho ignorante, cara. Deixa eu ir embora. Sai fora. Bicho não morre, não. Eu acho que esse bicho é... É... Nível alto, né? Ele quase não perdeu vida. Eu combei ele, eu estumei ele e não perdeu vida, não. Vamos dar aquela dormida pra poder passar o dia e poder fazer a quest do cara antes de sair andando por aí. É a melhor coisa que a gente pode... O que é isso aqui? Spring Blossom. Esse item é novo, não é? Oh, o cara aqui. Ah... Pode me ensinar a lutar melhor com o machado? Eu quero aprender... Pode não ser o melhor, mas tem alguns truques na manga. Por que você não aprende? Ah... Eu quero aprender... Eu quero aprender... Ah, eu não tenho ponto, droga. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, precisa ter uma proeza à base. Vamos colocar destreza? Ele não me ensinou a habilidade, né? Você tá se tornando mais desteroso. Continue assim. Quando eu upar de nível de novo... Ah... Eu irei poder usar... É... Eu vou poder usar o ponto ali pra pegar upgrade melhor. Vamos acordar às oito da manhã? Vamos lá. Vamos ver se o cara tá no sul do lugar aqui mesmo. Como ele falou que ia tá. Vamos lá. Vamos ver onde ele tá. Opa. Mais plantinha. Ele falou que ia tá pra cá, pra baixo. Não falou? Agora se ele vai tá ou não, eu não sei. Ah, não. O pessoal tá trabalhando aqui. Será que eu vou ter que descer? E procurar ele aqui embaixo? Eu vou... Eu vou vir pra onde eu sei onde ele tava à noite, né? Pra onde eu sei onde ele realmente tava à noite. Ah, ele tá aqui. Vamos lá. Aí está você. Vamos ver os sangues. Vamos. Tu vai morrer, doido. Eu prometi pra ele. Então eu vou tentar ajudar. Eu prometi. O que que está acontecendo aqui? Quem é esse? Ah... Esse é o Owen. Ele tá procurando emprego. Ele... Eu não vou falar sobre o roubo. Ah... Owen, ah... Eu conheço você. Quer cortar madeira? Ah... Não, mas se tiver trabalho... Não, mas se precisar... Eu posso balançar o machado pra cortar madeira. Ah! Tem mais do que isso. Jendrick pode ensinar você tudo. Ah... Você pode trabalhar pra mim. Ah... Cada dia que você trabalha, você ganha moeda, comida e um lugar pra dormir. E se estiver incapaz... E se... E se você for incapaz, você pode ir. Você pode dormir na tenda próxima da água. Agora sobrou só umas missões pra gente fazer, né? Será que eu deveria visitar o acampamento dos Remnants agora? Aham... Eu acho que eu vou explorar mais um pouco aqui pra baixo antes de ir embora. Vamos dar uma olhada aqui. Será que os bichos que eu lutei ainda estão aqui? Será que eles vão dar trabalho de novo? Acho que eles não vão dar trabalho nenhum. Agora que tá de dia, provavelmente eles são mais fracos. E eu fui pra um lugar errado, cara. Eu de novo fui pra um lugar errado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu preciso de carne também, né? Ah... Deixa eu ver... XP... Carne... Ó, cara. Só bicho ignorante, velho. Vem, mosca. Toma. Cara, que bicho chato, velho. Vocês viram o dano que eu tomei? Vou comer uma carninha aqui. Aqui é a travessia pro outro lado. Aqui não é a parte de baixo que eu queria olhar. Vamos vir pra cá. Vamos pegar essa planta aqui, que ela é uma planta de cura, né? Essa erva da terra aqui. Olha os bichos aqui. Caralho. Mano, esses cachorros são muito fortes, galera. Ah, esses são os bichos, os reapers? Eu acho que esses são os bichos que o pessoal tem medo aqui nesse lugar aqui. Caramba, bicho forte do cacete. Vem? Ah, esse é grandão, hein? Vem. Tem uns pequenininhos. Não acredito nisso, cara. Olha isso. Bicho não morre, cara. Toma. Dá pra matar esse bicho ou não dá? Maluco, morri. Caramba, cara. Cê tá doido, cara. Bicho forte da merda. Bicho ignorante, cara. Beleza, aquele bicho é muito forte. Não dá pra matar aquele bicho. Bom, vamos procurar os amigos do cara, né? Vamos ir atrás do acampamento lá dos Remnants. E vamos achar o amigo do cara. Eu acho que eu já estive aqui em cima. Eu já explorei esse lugar aqui. O mapa do jogo não é muito preciso. Vamos vir aqui nesse cara aqui. Ver se não tem nada pra comprar antes de ir embora. Jogos lindos. Não tem nada pra comprar antes de ir embora. Eu vou vender isso aqui. Eu vou vender uma picareta de bronze. Um galho desse aqui. Cara, eu vou vender todos os galhos, vai. Não tem mais nada pra comprar aqui, não. Deixa eu ver. Vamos vazar, né? Tchau. Tchau, mulher caçadora. Como eu ganho mais recurso agora, a melhor coisa que eu posso fazer é explorar isso aqui. Se eu não sair muito da estrada, eu acho que eu tô seguro, né? Mas aqueles cachorrinhos eram bem ignorantes. Eu queria ver o que tem lá em cima, mas... Vamos lá pra cima antes de ir embora. Ó o Owen catando madeira aqui. Vamos subir, porque lá em cima provavelmente vai ter um bicho que eu não olhei, porque tinha aquelas Spriggans. E eu corri delas, né? Mas vamos seguir aqui, vamos ver o que tem. Vamos olhar direito aqui, porque a gente pode morrer aqui. Opa, cheio de animal. Esse aqui fui eu? Eu acho que fui eu que matei esses animais aqui, não fui? Ó elas aqui. Sai. Sai. Esses aqui dá pra matar, galera. Aí sim. Dá pra desviar na hora certinha. Vamos comer uma carne. Vamos colocar uma armadilha aqui. Vamos ver se funciona no bicho aqui. Vamos ver. Ah lá. Funciona. Eu tô gostando do machado por um motivo. Ele tem um alcance grande. Ó o louco, tem um corpo aqui, ó. E cara... Uma... Pera aí. Esse machado é melhor que o meu. Dez mais dois. Caramba. Mil vezes melhor que o meu. Tchau, bonex. Olha só. Ainda bem que eu vim aqui. Pisa. Desvi. Olha isso. Quase que eu tomei o stun do bicho. Toma. Não tem mais nada pra olhar aqui, não é? Cara, esse jogo... Ele valoriza muito a exploração, né? Eu acho que a melhor coisa... Ah, no mapa tá mostrando coisas, né? Tipo aqui, aqui. Então, eu acho que se eu vier nesses pontinhos que o mapa mostra... É quase certo eu encontrar alguma coisa que presta, né? Vamos subir. Caramba, tá cheio de sprigans aqui. Caramba, fiquei agarrado aqui. Pupê de nível de novo. Dá pra ir lá no cara do machado e treinar umas habilidades já. Pô, por que tem pegadas aqui? Isso são pegadas pequenas, não são? Será que é o lugar onde eu encontrei aquela mulher? Acho que é o mesmo lugar que eu encontrei aquela mulher lá... Opa, opa! Opa, uma caverna, doido. O que será que tem aqui? Pera aí, pera aí, jogo. Cadê a tocha? Vamos lá. Tem um bicho ferido aqui. Ah, esse era o bicho que atacou a mulher, galera. Esse era o bicho que atacou a mulher naquela hora, né? O que será que tem cá pra cima? Muitas raízes. Olha, picareta. Ah lá, minério. Ganha dois de minério apenas quando eu acerto toda a sequência. Talvez porque a picareta é ruim. Se a picareta fosse um pouquinho melhor, talvez melhorasse a recompensa. Nada pra cá. Demos a volta. Ai, que falta não faz o minimapa. Ai, ai, ai. Ó, tem tocha aqui dentro. Alguém morava aqui? Alguém morava aqui dentro, não morava? Vamos investigar. Nada. A armadilha de Root. Vamos fazer. Eu gostei dessa armadilha. Ela ajuda. Healing Ointment. Vamos fazer aqui. Isso aqui ajuda bastante a curar. Talvez eu possa usar só quando eu estiver morrendo esse Healing Ointment. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar essa Large Healing Plant no lugar do Healing Ointment. Isso era uma caverna de quem, exatamente, hein? Algum caçador ficava aqui? Ok. Vamos só embora daqui, então. Vamos lá. Ainda bem que eu subi aqui. Agora tem um morrinho pra gente olhar ali em cima. Nós temos que subir o morrinho ali. Vou colocar a armadilha de volta aqui. Muito cuidado pra não pisar nos espinhos. Para não se machucar. Olha só. O que que é isso? É um templo? Primeiro eu vou catar as coisas que tem em volta, né? Vai que tem luta aqui. Ó, um esqueleto, velho. Tem um símbolo ali. Caramba! Uma adaga de ritual. Uma habilidade rara. Aggressive Shout. Um grito? Eu ganhei uma habilidade de gritar, doido. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver. Tem uns símbolos aqui. Vamos catar as moedinhas aqui. Vinho. Magic Missile. Ganhamos aqui. Tem algo aqui? Não. Colocar um item. Eita! Tá, agora não. Pera aí. Vamos ver aqui. Apus. Nos guie em sua jornada. Você nos traz uma mente aberta pra aquilo que nos é estranho. E uma nova comunidade. O carneiro vagante sabe o caminho. E não teme obstáculo. Embora a velhos também nunca perca seu caminho. É só graças a você que somos capazes de unir nosso povo sobre essa bandeira. Dessa maneira, ele pode se opor ao seu irmão. A crueldade de seu irmão. O que eu posso usar aqui pra... Será que o vinho? É o vinho que é a oferenda correta? Pode ser. Não, não é o vinho. A daga de ritual. Isso aqui eu posso jogar nos outros. Tocha não é. O carneiro. A carne? Será que é a ca... Ou é a pedra? Não, não é. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Talvez uma carne. Não, eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é pra jogar aqui nesse altar aqui. Provavelmente alguma coisa... Oh, chegou aqui o bicho. Caramba! Hitkill, doido! O Magic Missile deu hitkill no bicho. Não vou usar, não. É arriscado gastar isso aqui agora. Grita! Caraca, o maluco deu um gritão. Gostei da habilidade. Curti, 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 galera. Ele dá um gritão em linha reta. Muito foda. Deixa eu ver aqui. Pedra. Eu poderia usar uns slings pra acertar os bichos. Eu tô bem aonde, hein? Caraca, eu tô bem no topo do mapa. Toma! Esses bichinhos são meio que inevitáveis, né? Eles são Thanos. Não é muito fácil desviar do ataque deles, não. Que eles são bem rapidinhos. Aqui seria um bom lugar pra farmar XP. Se eu não tivesse... Um pouquinho forte já com a minha arma já. Eu virei pra cá se eu soubesse que esse lugar existe. Olha só. Vem, bicho. Sangra! Vamos catar loot. O que será que tem mais pra cá, né? O jogo já não... Aparentemente... Olha, mais um templo, cara. Nenhum item. Cama pra dormir. Olha. Olha, Magic Missile. Perfeito, cara. Deixa eu ver se dá pra cozinhar. Carne. Carne frita. Deixa eu ver. Ah, eu podia fazer uma parada aqui, ó. A comida do argilo. Depois eu vou fazer. Eu vou guardar... Umas paradas pra gente fazer. Vamos comer a carne pra ver se regenera a vida. Beleza, pra cá não tem nada. Até tem umas paradas pra lá. Cara, eu não tô nem aparecendo mais no mapa. É engraçado. Olha, outra caverna, galera. Eu devo aparecer ali em cima. Cadê a tocha? Beleza. Eu tô ficando sem tocha. Eu nem sei como é que faz tocha, tá? Uma hora eu vou ficar sem tocha. Eu não sei... Olha. Quem é essa mulher aqui? Essência da terra. Uma espada de bronze. Quem é essa mulher? Parece que ela olha pro túnel sem saber pra onde ir. Quem é você? Ela pisca e olha pra você rápido. Você me vê? Ela te joga uma moeda. Ah, tá bem escuro aqui, né? Você deveria tomar cuidado pra onde você vai. O orgulho precede a queda. Ah, esse é um monstro bem grande. Ela olha de volta pro túnel. Cuide-se. Caramba, ela vazou? Quem é você? Quem é essa mulher, cara? Ela matou esse bichão? Provavelmente foi ela. Não tem mais ninguém aqui, né? Aqui não dá pra passar. Eu acho que deve ter um bicho forte aqui. Você tá maluco? A mulher me largou aqui. Me largou no chão aqui, sozinho. Embaixo da caverna. Olha, uma preguiça. Ai, cuspiu em mim, catarro. Toma, míssil. Vou tacar míssil em você, seu merda. Pra cá tem como subir? Não, não tem como. Opa, tem um minério aqui. Teia de aranha. Dá pra queimar essas teias? Não dá. Sting. Cara, esses bichos mortos estão sendo mortos por algum outro. Morri! Mano! Que que é isso, velho? Caralho! Não deu nem tempo, velho. Que... Não deu nem tempo, cara. Bicho, me deu uma porrada. Não vou gastar magic missile aqui, não. Vou gastar no bichão ali. Bem que a mulher falou, né? O orgulho precede a queda. Filha da... Ó, tá aqui, ó. Tá escondido aqui na pedra, ó. Vamos salvar aqui. Ó, vem. Vem! Nossa, peraí, doido. Que que é isso, cara? Não dá? Ele é muito rápido, cara. Esse bicho é muito rápido. Não dá pra matar ele, não, galera. Deixa eu tentar mais uma vez, então. Vamos lá. Caraca, dois. Ferrou. Não. Tá bom aqui, velho. Não, peraí. Não tem como não. Sai. Sai fora. Dois bichos aqui. Não tem como, não. Ainda bem que a mulher falou... A mulher me avisou. Tô indo embora. Eu vou upar esse boneco aqui. Vamos ir pro acampamento dos Remnants. Acho que a gente já brincou demais aqui. Já brincou demais nessa caverna aqui. Caraca, o bicho dá muito dano, cara. Mesmo que eu desvie de um ou outro ataque... Eu não consigo sobreviver, não. O bicho regaça. Só porradão fudido no chão. Eu vou embora. Acho que não tem como vir mais pra cá, né? Do que a gente já veio. Eu não vou nem dormir aqui, porque é besteira. Vamos lá. Vamos embora. Ah, vamos vazar, cara. Já nos divertimos o suficiente explorando aqui. Eu acho que provavelmente vai ter algo lá em cima pra colocar aqui nesse altar aqui. Mas, por enquanto, não tem nada pra gente usar, não. Ai, sangramento. Ai, ai. Porra, sangramento. Eu acho que isso aqui tira sangramento. Não tira? Eu counterei o sangramento, eu acho. Por que que eu tô com a tocha na mão, cara? Acabei de sair. Aqui em cima tem o quê? Não, não tem nada. Vamos vazar. Vamos embora. Voltar pra... Quase que eu pisei na planta de novo ali. Vamos voltar pra cidade ali. Eu já explorei demais. Ó. Vai morrer. Morre, otário. Vamos lá. Vamos embora. Ah lá. Um bando de... Se eu tivesse vindo aqui antes, eu ia ver esse bando de marca de pata. Que provavelmente teve uma briga. Aí eu ia poder subir e ver o que que tem lá em cima. Eu tô curtindo a maneira que esse jogo joga as coisas na sua cara pra você explorar. É bem maneiro. Esse negócio do boneco olhar pra onde a câmera tá, o mouse tá, também é interessante. É... Eu posso acabar perdendo alguma coisa por não olhar direito, né? Ahn... O acampamento é aqui. Cara, cadê o acampamento, velho? Que falta faz um mini mapa. Que falta faz um mini mapa. Eu só quero um mini mapa. Que acabe com o meu sofrer... É pra cá. Vamos lá. Aí, chegamos. Ahn... Vamos vender uns negócios pro cara aqui. Vender todo o lixo. Ahn... Pronto. Pera aí, não. Pera aí. A moedinha não é lixo. A diglin... Aê, pronto. Bastante moeda dentro da... Dentro da parada aqui. Tá bom? Vem aqui. Vou mostrar o que eu tenho pra ele. Lixo. Vende. Pronto. Ahn... A espada de bronze eu vou ficar. Ahn... O machado velho eu vou vender. Ahn... Uma das picaretas eu vou vender. Ahn... O log splitter eu vou ficar. Porque eu acho que corta a madeira com ele, né? Essa placa de madeira eu vou ficar. Porque aí, né? É escudo. Ahn... Essas faquinhas de jogar eu acho que eu vou ficar também, né? Esses cogumelos eu simplesmente não sei se é bom ou não. Vamos... Ah, caraca! Os itens vendidos são muito baratos. Cadê o maluco aqui? Cadê o Guerrero? Eu quero aprender a lutar, meu irmão. Cadê o amigo da mulher aqui, cara? Aí é foda, né? Os personagens não... Ah, ele tá aqui. Uhum. Ahn... Me ensine sobre machado. Ahn... Eu quero aprender... Porra, não tenho proeza suficiente, não? Eu tô com 23 apenas de proeza. Como é que eu pego mais? Base prowess 25, eu tenho 23. Como é que eu pego mais? Vamos colocar um ponto em força, vai. E vamos guardar pra... Quando a gente tiver... Quando a gente tiver o negócio pra aprender ali. Ahn... Encerra a conversa. Bom, o negócio agora é ir, né? Vamos pro acampamento dos Remnants. Não temos escolha. Vamos seguir o caminho que deram pra gente aqui. Eu posso vir pra cá e olhar aqui, né? Não vai matar subir ali. Quer dizer, a gente pode acabar morrendo. Que nem a gente morreu na caverna. Ahn... Para leste, lenhadores. Para o oeste, o acampamento dos Remnants. Ok. Mas eu vou subir e dar uma olhada aqui. Ok. Uma pedra suspeita. Opa, tem um... Quem é você? Hum? Ahn... Ele olha... Ele olha... Ele olha distante e não reage. Ahn... Ei, o que você está fazendo aqui? Ahn... Eu tô... Eu tô olhando pro rio. Pra cada dobra do rio. Aguenta aí. Ahn... Seu rosto é conhecido. Já nos vimos antes. Eu tenho certeza. Ahn... Olha... Eu sou novo em Drova. Como é que você me viu? Ahn... Estranho. Sua voz também soa familiar. Hum... Talvez eu esteja confundindo você com outra pessoa. Ahn... Meu nome é Lortis. Ahn... Cartógrafo. Ahn... Eu vendo mapas também. Você precisa de um? Preciso. Ahn... Como eles dizem. Mapas podem te prevenir de se perder. Ahn... Tem muitas pessoas aqui que compram mapas? A maioria das pessoas não viajam muito. E os lutadores conhecem o caminho. Alguns... Alguns em Drova tem um bom senso de direção. Ahn... Ou você tem um mapa. Tá bom. Me mostra aí. Eu quero mapa. Mapa, 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 mapa. Ahn... Tem como eu comprar tinta. Tinta. Ahn... O mapa de Drova. Pronto. 250. Maluco! Eu vou ter que trocar. Ahn... Vamos lá. Pagar com moeda. Eu vou ter que pagar. Ahn... Essência da Terra. Ahn... Eu... Tem coisa que eu não vou vender. Deixa eu ver. Maçãs. Eu posso vender o que aqui pra ele? Que custa dinheiro. Minério? Custa caro. Lamp of Silver. Não vou vender. Vinho. Toma vinho. Ahn... Essa espada eu não vou vender. Ahn... Deixa eu ver. Ah, eu posso vender o recipe de throwing knives e vender as throwing knives. Pronto. Pronto. Ahn... Peraí, peraí, peraí. Pronto. Agora sim. Ah lá. Olha o mapa de Drova. Caralho! Aqui é o mapa do Crude. Aqui é o mapa do Mundo. Maluco. Eu posso marcar com tinta, ó. Perigo. Loot. Caverna. Olha isso, cara. Caramba. Muito foda, cara. Eu tô com o mapa de Drova. Drova é grande para um cacete. Ali tem um templo. Aqui era um negócio... Caralho! Ainda bem que eu comprei tinta pra marcar o mapa. Que mapa bonito. Meu Magnum Opus de Drova. Você pode usar a tinta para marcar a localização no seu mapa. Isso vai te ajudar a se lembrar de vários lugares. Comprei a tinta já. Eu espero que você encontre o seu caminho. É perigoso. Maluco! Obrigado, cara. É... Vamos já marcar aqui o lugar. Ó, caveira. Aqui é o acampamento, não é? Aqui é uma caverna. Provavelmente. Põe aqui em cima. Agora eu tô em dúvida. Ó. Vamos marcar aqui e aqui porque eu não me lembro, tá? Então aqui e aqui eu vou botar caveira. Porque eu não me lembro do que tem aqui. Aqui embaixo também. Nessa ilhazinha aqui. Tem bicho. Eu vou marcar também. Ahn... Fora isso, tem puzzle pra gente resolver. É... Nessas localidades aqui, ó. Aqui é o templo. Ah, aqui é o templo. Tô me lembrando. Então eu vou deixar as paradas marcadas aqui. Pronto. É quando eu abro, tá marcado. Aos poucos a gente vai voltando. Conforme vai avançando no jogo. Pra ver o que que tá rolando ali. Pra ver o que que tem que fazer. Um ninho. Ah lá. Ovo e penas. Legal. Ahn... O mapa do crude é pequeno. O mapa do cara é grande. O acampamento dos malucos é aonde, hein? Ah, o acampamento dos caras deve ser aqui, ó. Aqui é a cidade, né? Não, aqui é a cidade murada. A cidade murada é do outro lado. Não é aqui, não. Olha esses bichos, cara. Chato pra cacete. Toma. Beleza. É, olha a cura. Hum, o que que aconteceu aqui? Hein? Uma flecha de pedra. Foi um ataque? Ah, esse corpo diante de você tem feridas profundas. As roupas estão sujas e o sangue tá seco. Já começou a se decompor. Examinar. Mesmo numa inspeção próxima, você ainda não reconhece o falecido. Ou você nunca encontrou ele ou a decomposição destruiu a aparência dele completamente. Buscar no corpo. Ah lá, um arco. Ok, hein? E ganhou uma lança, não é? Uma lança velha. Old Spear. Ah, deixa eu ver. Weapon. Será que a lança é boa? Ela dá menos dano do que a minha, é claro. É, eu queria ver como é que é um arco. Deixa eu ver como é que é um arco. Parece ser bem legal. Ah, ele carrega. O botão direito carrega as flechas. Entendi. Entendi. Vou continuar pensando a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Aham. Não, 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 não. Pra cá, não, pra cá, não. Pra cá, não, pra cá, não. Uma pedra. Olha. Talvez eu tenha... Talvez eu dê uma olhada nessa pedrinha, mas peraí. Essas pegadas aqui dão em algum lugar. Ou elas davam ali pra... Opa. Seja lá o que foi que matou aquele cara, veio pra cá. Ó, tem um cara aqui. Eita, caralho. Nossa senhora. Ai, ai. Maluco, os mendigos estão cuspindo em mim, é mendigo. Ah, lá e gritou na minha cara. Não, sai fora. Tchau. Adeus. Adeus. Meu amigo. O cara tá atacando. Sai. É infinito. Não para. Não para. Olha como é que esse filho é da puta luta, galera. Esses caras mataram o maluco lá. Eu tenho certeza que esses caras... Olha lá, o cara tá me ajudando. Obrigado. Morreu. Maluco? O cara me ajudou aqui. makeshift stone axe machado. Olha isso. Esse machado é bom? Acabei de usar uma poção sem querer, mas tudo bem. Ah, deixa eu ver. Tchurra. Caramba. Caramba. É melhor que o meu. Ah, não tenho proeza o suficiente. Caramba. Então algumas armas exigem proeza, é? Ah. E o arco é muito fraco, galera. O arco é muito, muito fraco. Pelo menos contra esses inimigos aqui, o arco não surtiu efeito. Ou a gente tem que carregar demais. Ah, o arco coloca pra sangrar, pelo que eu tô vendo. Maluco, que porradaria da boa, hein? Vamos ver aqui. Eu preciso ir pro acampamento, mas no meio do caminho tem umas paradas pra fazer, né? Ô, filha da puta, você vai ficar... Eu não quero morrer aqui. Ah lá, o Binho sangrando porque passou em cima do espírito. Não, cara. Não acredito. Eu matei o bicho e morri. Tá de sacanagem, né? Caramba, velho. Esse jogo é fodido. Beleza. Matei o bicho e morri no processo. Vamos pegar isso aqui. Uma plantona de cura. Vamos lá, bicho. Vem. Venha. Vamos lá. Vamos dar tiro aqui. Carrega. Esse bicho, ele tem dois ataques diferentes, cara. Ele tem dois ataques diferentes, pelo que eu pude ver. Ele tem um ataque rapidinho no corpo a corpo e tem o carregado dele. Tem que ficar ligado nos dois. Por isso que eu tô apanhando pra esses bichos aí. Aqui embaixo eu não tinha vindo, né? Olha, um esqueleto. Worn Bronze Dagger. A daga de bronze usada. Ó, peixe. Ah, dá pra pegar com lança, ó. Ah, entendi. Eu entendi. Tem que manter a agulha em cima do negócio ali. Demorei, mas da próxima vez eu vou fazer. Eu tava achando que era um botão... Ah, mano, tô sangrando já. Eu tava achando que era um botão só que tinha que apertar, mas beleza. Eu quero achar logo o acampamento desses malditos Remnants. Eu só apanhei, eu só sofri aqui. Vamos voltar aqui e matar o outro cara que ficou aqui no acampamento. Acho que eu vou até salvar essa merda aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, maluco. Isso é... Ai, caralho! Meu amigo! Esse cara é muito forte, velho. Ah, mano, eu errei! Fiquei preso! Que isso? Filho da puta! Maluco! Filho da mãe! Vem! Ah, mano, tá de sacanagem, cara. Vamos lá de novo. Dá pra matar esse cara. Dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar. É só eu não errar os ataques igual um idiota, né? Ah, vamos lá. Carrega, carrega. No ammunition. Vou ter que dar uma flechada só. Ó. Vem! Toma! Toma Bleeding! Toma, trouxa! Vem! 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 Ah, tá fudido. Vai morrer agora. Caramba, bicho! Uma adaga de bronze, um estilingue. Cê tá doido que esse cara deu um trabalhão desse, cara? Imagina enfrentar dois, galera. Olha isso. Ó o machado que ele tem, cara. Snaga! O nome do machado. Usa a cura. Ah, eu não tenho proeza. Precisa de 70. Ah, simple slingshot. Crude slingshot. Tem umas adagas aqui. Caramba, olha isso. Eu nem... Eu acho que eu não devia estar aqui. Vamos fazer uma fogueira aqui. Vamos fazer a comida do argilo. O ensopado do argilo, porque ela dá bastante bônus pra gente. Vamos fazer um healing ointment pra gente se curar mais. Ah, vamos fazer a carne. Pronto. Bastante coisa boa. Que alegria! Eu sou o boneco Josias. Ah, deixa eu ver... Pura carne. Então, vamos colocar um ensopado aqui. No uso. No lugar da carne aqui. Cara, que bicho forte esse cara aqui. Inimigo ignorante. Eu preciso de... Quanto que eu tenho de proeza com meus talentos, hein? Como é que eu sei quanto de proeza eu tenho? 24. Ah, tem que ter 25. Beleza. Mais um de proeza, eu consigo usar bônus com machado. Eu acho que... Já, já a gente vai ter a... A habilidade necessária pra usar os machadinhos. Eu vou me manter na estrada. Cadê o mapa do cara? Aqui... Aqui não tem nada detalhado, aparentemente. O cara não detalhou no mapa o que teria aqui. Caramba, o mapa que ele me deu é meio perigoso, inclusive, né? Eu podia topar com os inimigos e ser assassinado. Vamos vir por aqui pela estrada. Caramba, lama. A lama deixa... Opa. Apenas. Ah, cheio de bicho. Maluco? O que que foi isso, cara? Você tá louco, cachorro, cara? Ah, não, galera. Não, não, não. Não. Eu já matei o cara, né? Eu já matei o cara. Inclusive, a comida já tá aqui no inventário. Ahn... Vamos lá. Come a comida aqui. Isso aumenta a nossa vida, inclusive. Ahn... Vamos lá em cima. Caraca, cara. Que susto, cara. Pensei que eu ia ter que voltar tudo de novo. Ainda bem que o autosave do jogo é... É... Tranquilo, né? Se eu fosse um autosave sacana, eu ia estar ferrado. Ahn... O que que tem aqui, exatamente? Um lodo. Ahn... Essas marcações vermelhas poderiam ser um aviso. É, faz sentido, né? Carne. Vamos pescar um peixinho aqui, galera. Ah lá, peguei um peixinho. Ok. Tá vindo uma névoa aqui nesse lugar. É um lugar bem perigoso mesmo. Que isso, cara? Tô agarrado. Eu tô agarrado, velho. Ahn... Fiquei agarrado ali, cara. Ah, jogo troll da porra, velho. Eu fiquei agarrado na árvore, cara. Eu não consegui andar. Puta merda, vamos lá. Come aqui o negócio. Caralho. Fui trollado aqui, porra. Ah, revela essa merda aqui de novo. Ah, um aviso, não sei o que. Perigoso. Vamos pegar o peixe aqui. Todo ritual de sempre. Pega o peixe. Aê, pronto. Pronto. Perfeito. Vamos lutar com os bichos aqui. Venham. Eu vou tentar lutar melhor agora. Vai matar até o sapinho. Olha isso, cara. Sai, caralho. Maluco, velho. Filho da puta, cara. Me matou de novo, cara. O que está acontecendo com esses cachorros? Eles estão mais fortes do que antes, cara. Ai, caralho. Vamos lá. Só sofrimento, cara. Eu morri lá na caverna. Morri aqui agora. Eu vou salvar essa merda. Eu pensei que eu fosse matar o bicho e não fosse dar problema. Ah lá, agarrei aqui. Vamos lá. É foda agarrar. Vai pra cá. Vai pra cá, vilhão da puta. Pronto. Salva aqui. Pronto. Vem, desgraça. Vem. 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 Ah Beleza, parece que tem bicho aqui Parece que aqui era um ninho De algum bicho aqui Opa Beleza Parece que aqui é o ninho De algum bicho, cara Será que a gente sobrevive a essa merda aqui? Ó, um barco Pegamos umas conchas Tem uns cachorros perigosos ali Pra cá deve ter alguma coisa muito fodida Muito forte Ali em cima, né? Acho que o certo seria achar o acampamento dos Remnants, né? Pra gente ver se Acho alguma coisa por lá Sem precisar brigar Com esses monstros aqui toda hora Vamos passar por aqui Lugarzinho perigoso, hein? Opa Estrada Ahn Ao sul, acampamento dos Remnants Ahn, vamos vir pra cá Olha mais um templo Você não se sente em casa, em drova? Você é forte E deseja trabalhar? Você vem pro lugar correto Aqui você vai ser pago pelo trabalho duro E você vai ter um lugar para dormir Uma comida quente por dia Se torne um hero e comece a prospectar prata Você não precisa se acometer com nada Você pode sair quando quiser Não precisa de comprometimento, né? Quando quiser E você não precisa retornar Se você se provar um hero Você pode até mesmo se tornar parte do acampamento Remnant Como um guerreiro Venha ao poço E reporte a Levine ou Jola Na entrada do acampamento Que a torre vermelha te proteja Vamos vir aqui Ahn Sol Nos proteja Nos julgue Ahn Na sua luz Ahn Veremos as sombras que se caem Diante de nossas vidas Ahn Você nos dá força para dissipá-las Você pode garantir a velhos a força para desafiar o seu irmão Você Sua lâmina determina o que é justo Ok É outro templo, né? Eu posso colocar alguma coisa aqui para Para apaziguar os deuses? Uma tocha? É a deusa Sol Será? Não, não é não Uma hora eu vou achar as paradas corretas para colocar nos templos E aí eu vou O que é isso aqui? Cluster Trap Ah, uma armadilha que quando triga causa 200 de dano Olha só Vamos ver depois O acampamento é para onde, hein? Vamos vir aqui em cima Deve ser aqui Ah, um gatinho Só que esse gato está correndo de mim Hein, gatinho Não corra não Acho que é aqui dentro o acampamento, galera Os rem... Tem que lembrar que os remanents são mais... São guerreiros, né? Então... Eles vão ficar num lugar fortificado E aí, gatinho O gatinho olha para você e se acovarda Fazer carinho Caramba, ele fez um... E foi embora Ei, gatinho O gato cautelosamente se aproxima de você Cuidadosamente se aproximar dele Ele cheira sua mão e balança a cabeça Então ele para e senta Faz carinho nele Olha lá O gato deitou no chão, ó Olha lá Ele gostou Pronto Virei amigo do gato Estou no lugar correto? Maluca Uma cidade Isso aqui é abandonada Cidades fantasmas Abandonadas No Discovery Ahn... Não tem nada aqui? Opa Opa, uma pedra? Uma pedra solta? Você tá louco? Do nada Caralho, vou ficar de olho agora Vou ficar paranoico agora Com pedra solta Para tudo quanto é lado Ahn... O que tem aqui nessa sala? Por que ela tá vazia? Agora fodeu Agora eu vou ficar paranoico Essa cidade... Não é o acampamento dos Remnants Ahn... Definitivamente Ahn... Ao norte Acampamento do... Ah, é aqui Ao sul Headless Reaper Inn Vamos pro acampamento É aqui, pô É aqui que é o acampamento deles O que que eu vi aqui? Ahn... Deve ser a bandeira deles Ahn... Eu me imagino que a espiral representa É a bandeira dos Remnants E aí? Jola... Ahn... Eu vi muitos rostos por aí Mas eu não me lembro de ver o seu É a sua primeira vez aqui? Ahn... O que vocês têm aqui? Ahn... Eu queria falar com druida lá Então não precisa andar por toda a... A Red Moor Temos druidas aqui também Costumavam ser parte de Nemeton Mas algum tempo atrás saímos Ahn... Não fazemos mais aqueles serviços deles Ahn... Bom... Bom saber Onde posso achar druidas? Ahn... Na academia Mas é só para Remnants Se você quer se juntar aos Remnants Ahn... Você vai ter que convencer um dos... Uma das lâminas de Gero Boris e Eugène Para aceitar você Você também Vai poder pertencer ao esquadrão deles Ahn... Aonde posso encontrá-los? Ahn... Eugène é uma lenda em drova Ele é o guerreiro mais poderoso aqui Ele derrota todo mundo e tudo Que é com seu machado Mas... Infelizmente Ele passa a maior parte do tempo Bebendo na taverna Gastando todas as forças que ele tem Ele se tornou cansado de tudo Mas ele ainda caça por desafio Boris tem os dedos deles Ahn... Em várias tortas Ele é um bom lutador Mas imprevisível Ahn... Ele ganha umas moedas Ahn... Com umas atividades Meio ruins Que de que tipo? Não sei Ahn... Dizem por aí que As palavras... Quer dizer As palavras ele carrega um peso Por aí Você vai Descobrir que Ele está do... Ele está no oeste Próximo da taverna Tem professores que podem me treinar aqui Tem vários bons lutadores aqui A maioria vai te ensinar Só se você pertencer aos Remnants Caramba, hein Eu recomendo que você tente Lutadores da arena Se for andar pela taverna Passe na arena E leve umas moedas com você Quem são os Remnants? Em Drova tem duas facções Os Remnants somos nós E Nemeton Não queremos viver Nas ruínas pra sempre Queremos sair daqui Não só fora do acampamento Mas ir embora desse mundo Voltar pra casa Longe de Drova Não podemos fazer uma vida aqui Gero vai nos salvar Ele vai nos libertar Ok Quem é Gero? Ele é nosso líder Nosso salvador Por muito tempo ele acreditou em Nemeton Ele queria construir um país lá Um país aqui Assim como era dito Mas logo ele viu que não era possível Ele convenceu outros que Puderam Ele convenceu outros que deveríamos ceder E ir embora E então o acampamento Remnant foi fundado Um santuário para aqueles que não queriam ser cegados por Nemeton Ao invés de perseguir Sonhos idiotas O Gero está fazendo tudo o que ele pode para manter Para nos tirar de Drova E vamos fazer tudo para conseguir sucesso Mas essa não é a Terra das Lendas? Uma mentira Uma mentira falada pra todo mundo que vem pra cá Quem ainda quer vir pra cá? Drova é uma prisão E está esquecida Mas ainda podemos escapar de tudo que está consumido pela névoa da morte Eu queria trabalhar no poço Quem está no comando? Estão sempre procurando por Heavers Tem sempre alguma coisa pra você também Um teto sobre sua cabeça Blá 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 Se você se juntar a nós Pode trabalhar enquanto quiser Ainda não Eu não vou Eu não vou entrar agora não Eles disseram que uma vez Quem é esse cara aqui? Loren Se quiser algo vá para Jola Ok O cara está puto comigo Então esse era o acampamento dos caras Olha isso Eldin A jornada para o poço Vamos falar com esse tal de Gero Que é o amigo do cara Que está aqui Vamos entrar aqui Vamos procurar esse tal Esse cara provavelmente vai estar na fogueira né Como o personagem falou pra gente Cozinhando Quem é esse cara? É um louquinho Esse é um Hewer? O que esse cara é? Eu estou descansando agora Ah ele pega Ele deve pegar prata né Ah essa mulher aqui não é? Vá pegar alguma prata Hewer Não Encerrar a conversa Pela nossa liberdade Os caras estão tudo doidos O que você está fazendo aqui? Eu prego para manter a palavra dos Remnants Todo mundo aqui está lutando pela liberdade Para sairmos de drova Alguns Hewers Eu não sei porque eles estão trabalhando aqui Ok Eles não sabem porque estão trabalhando Ele lembra Esse cara deve ser um amigo Não Nossa o olhar dele é distante Ah sim Não percebi você aí O que você está fazendo aqui? Um homem te olha E traz um pouco de prata Uma moeda Só recentemente eu gastei bastante tempo aqui E eu me consegui umas moedas Mas não consigo relaxar Ah tá bom O que você tem Para que você tem guardado? Rust Moss Ah ele usa droga É relaxante E desde que eu descobri não consigo parar O que é Rust Moss? Boris sempre traz essas coisas para o acampamento Dá para fumar eles O que você não tenta? Te ajuda a esquecer Ah não Que tipo de coisa de mina você está falando? Para fora do acampamento a noroeste Tem várias milhas Você vai encontrar várias minas É lá que pegamos a prata Se é de moeda que você está atrás Você deve ir para lá Jola Está sempre na entrada Procurando gente para entrar lá Ok Eu conheci um drogado Ô louco O cara sacando a faca aqui Esses caras Deve estar tudo doidinho Né? O que que toda vez que liberdade é associada a um grupo Na antiguidade Eles fazem parte de um lugar que Está todo cheio de gente drogada? O que que nunca é um grupo normal Sabe? O que que o grupo que é livre é sempre drogado? Fizemos as flechas aqui E essa mulher aqui Ah é um cara Aidan Eu estava usando mais cedo Por que parou de funcionar? Qual o problema velho? Você Não está vendo que eu estou trabalhando cara? O que que você está fazendo? Eu estou pensando No processo de desenvolver uma poção Para melhorar minha força Mas de alguma maneira Não está funcionando É como se algo importante estivesse faltando Que tipo de poção você está fazendo? Ah Eu encontrei um texto antigo Que diz que a poção aumenta a sua força permanentemente Uma poção bem poderosa Mas os ingredientes são difíceis de achar Ah O que exatamente está faltando? Bals Trut Bals Basalt Root Não é fácil Basalt Root faz você sozinho Sozinho faz você forte Mas como poção faz você mais forte Ah Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza de pegar Caso você encontre Ah Onde eu encontro uma erva assim Tem muitas ervas poderosas Que crescem só Em cavernas Ah Eu não sou um guerreiro Então não consigo entrar Ninguém aqui vende também Tem um mercador em Nemetton Que vende Mas bom Ninguém deixa a gente entrar Se trouxer essa erva Se trouxer essa erva pode ter a poção Só Eu só quero descobrir se funciona Ok Eu posso dar uma olhada Você não tinha certeza? Bom Nunca tentei Mas o texto diz que funciona Pode não ser bom pra você Ok Eu vou dar uma olhada Lembre-se Basalt Root cresce em cavernas Eu tenho Aqui Eu tinha uma Ah Misturando Mandrágora Fervendo Isso é bem interessante Isso deve dar Vamos ver se funciona Ah Você acha que tá Misturado corretamente? Ah Colocaram no papel Não deve ser mentira né Ah Vai lá Eu vou beber Elixir da força Caramba Mais 3 de força Você se sente quente O poder flui pelo seu corpo Você se sente muito mais forte Bom Ah Eu me sinto invencível Certo Então te fez mais forte Mas eu Jane Pode Te derrubar Ah O texto parecia ser verdadeiro Tem mais plantas como essa por aí Você pode vender a receita se quiser Ah Ele pode me vender a receita né Ok Vamos vender o que é lixo pra ele Caramba Ele vende várias receitas né Ah Makeshift Bronze Dagger Deixa eu ver Old Spear Tem coisas que eu vou Vende Warn Bronze Dagger Jagged Bronze Knives Olha Tem várias faquinhas Deixa eu ver Talvez eu não venha dar nada pra ele aqui Só vou Colocar aqui o que eu já Já sabia Deixa eu ver Lockpick Olha Bom Eu tô sem grana O recipe de lockpick é interessante Beleza Deixa eu ver se eu já tenho A habilidade pra poder Ah Já tenho galera Já tenho como aprender o básico de luta com machado Provavelmente isso vai me ajudar Vamos procurar o amigo do cara na fogueira E ver se a gente encerra essa quest de achar o colega do maluco Hmm Ivera Pra onde você tá indo Não tenho ideia Pra onde isso aí me leva Para os lugares mais acima Eleven é o guardião Ele determina quem vai ou não Se você vai ou não Heroes ordinários como você não entram Eu não sou um hero Você não parece um guerreiro Mas parece um hero Como eu convenço você de deixar eu passar Ações falam mais alto Você tem que ganhar o respeito de Levin Ah Tá bom Tá Depois eu Depois eu vejo isso aqui Eu não quero Ganhar respeito de ninguém Ou me juntar a ninguém por enquanto Eu não sei o que que vai rolar Se eu me juntar aos Remnants Eu simplesmente Ó Tem um cara aqui Vendedor de arma Ei caraca O cara me expulsou Beleza Você parece alguém que aprecia algumas moedas A gente pode se ajudar Ok O que que você quer que eu faça Eu tô esperando uma entrega de Nemeton Ela pode passar Você pode acabar encontrando ela né Eu tava indo pra lá Asmus em Nemeton Mandou um pacote pra mim Tudo que você tem que fazer é ir pra lá Pegar o pacote e trazer pra mim Eu faço valer o seu tempo Que pacote é esse Isso é da sua conta Não Você não tem que saber pra completar o serviço Ah mano Tá bom Eu vou fazer porque eu preciso de grana Então relate a Asmus Diga pra ele que Boris te mandou Me traga o pacote Eu te dou uma recompensa Eu sou uma lâmina de dinheiro aqui Se trabalhar pra mim Eu posso falar bem de você Olha só Então eu posso ter o voto dos caras Pra me juntar aos Remnants Será que eu poderia Será que seria legal Me juntar aos Remnants Tem o voto do Eljen Tem o voto do Boris Se eu quiser ver os Druidas Eu tenho que me juntar aos Remnants Aí é foda O jogo não me dá escolha Aparentemente Pelo menos não no começo Quem é você, maluco? Fook Um rosto novo, é? Eu não tô aqui por muito tempo Ah, bem-vindo ao acampamento Não, ele ensina a lutar com slingshot Não é o que eu quero, não Esse cara vem de planta Esse cara vem de o que? Essa velha Meu nome é Fluka Ah, ela vem de magia Deixa eu ver o que você tem, velha Olha só Ela tem uns anéis aqui Ok, quando eu tiver dinheiro Eu vou comprar magia com essa velha Eu preciso lembrar Miranda Se precisar de alguma coisa na selva Pode conseguir comigo Ah Isso aqui aumenta a quantidade de flecha Que eu posso ter Legal Medium Quiver Vou vender essa merda aqui Vai Deixa eu ver um negócio aqui Será que eu já posso equipar umas armas aqui? Ah, já posso equipar umas armas aqui Deixa eu ver Não, não pode Precisa de proeza Ok Ahn Bom, eu preciso encontrar Aldo Não Eu preciso encontrar o tal do cara Do cozinheiro Não Esse cara vende Esse cara vende o ar Arminhas normais Cadê o maluco que faz a comida, cara? Ahn Ahn Quem é você? Esté O que você faz aqui? Nada Tá tudo bem? É claro Ela não fala Caralho Ahn Aqui tem uma arena, né? Ahn Aqui é a arena Blá, blá, blá Ele já esteve na arena Hum O que quer dizer? Levin Recompera Levin Recompensa Trabalhadores Diligentes Levin Está no poço Ah, ele fica em cargo Da prata Ah, entendi Então se eu trouxer Por que eu gostaria de ir pra cima? Você terá Ahn É impossível Se juntar aos remnants Sem acesso A parte de cima Ok Ok Então é inevitável Vamos ter que se juntar Mas eu quero achar o maluco Ah, o nome do cara é Dark Te dá um olhar E fala Sai daqui Ok Ahn Um guerreiro aleatório Hum Não vou apostar em nada não Você luta bem? Ahn Você não sabe quem eu sou Eu sou o Ada A Invencível Ok Minha lança Já viu muitas batalhas Ah, ela ensina a lutar com a lança Hum Ahn Antônios Proximos Ahn O que está fazendo aqui? Ahn Posso lutar também? Hum Ok Blá, blá, blá Tá Hum Por que você não descobre Por que a luta não começa? Muito diálogo, cara Ahn Não tenho tempo pra isso Depois Depois Eu te ajudo, velho O velho me deu uma quest Sobre apostas Depois Cadê o maluco da fogueira? O cara da Gororoba, doido Eita Só membros seletos podem subir Ok Tá bom Quase que eu fiz cagada aqui Ahn O acampamento é muito Esse lugar é muito grande, cara Lugar grande Ah, esse cara deve ser o cara da Gororoba Galera Ahn Ahn Não, não quero lutar na arena, não Opa, sentei Opa Ahn Um homem como uma montanha Encara você com uma caneca de cerveja Ahn Ah, ele é o Eudine Ele é o bêbado Que pode votar a meu favor Você é a lâmina de Jero, Eudine Ahn Você deve ser o cara que Você deve ter ouvido falar de mim O que você tá fazendo aqui? Ah Bebendo Eu quero me juntar às suas fileiras Agora não, peraí Agora não Ahn Quem é essa mulher aqui? É um cara O cabelo parecia comprido Quem é você? Eu sou o Barry Eu sou um guerreiro da arena Meu nome é Barry Ok Ahn Eu não vou fazer Eu não vou fazer nada agora não Ahn E aí, doido Ahn Outra Outra boca faminta Você não precisa nem pedir Ah, ela é tia Tia tem gororoba pra você Hum Eu não sei o que você tá fazendo Não sei o que você tá falando Todo mundo quer comer Mas ninguém quer trazer carne Mas tá todo mundo reclamando Que só tem vegetal Ahn Quer que alguém casse pra você? Ahn Aonde você Caramba Como você adivinhou Seja útil Me traga 10 peças de carne Ahn Eu não tenho Ahn Uma taverna sem carne Ahn Eu não tenho Carne Cara, já tô ganhando um monte de quest aqui pra fazer Eu tenho Duas Pode ser qualquer carne Ah, tem que ser juicy meat, não é? Ela falou juicy meat, não falou? Deixa eu ver Ah, é 10 pedaços de carne Então pode ser qualquer uma Cadê o maluco? Hum Ahn Cora Nossa, tem muita gente aqui, cara Eu acabei de chegar no acampamento Ela nunca me viu Blá, blá, blá Ah, ela fugiu do acampamento Baltus Ahn Não tá mais com você Ah, eu não sei exatamente onde ele tá Ele foi embora dias atrás Ele deve estar na taverna Hum Se passar por ele, mande ele voltar Ahn Vou ficar de olho Ahn Eu tô procurando por alguém chamado Gero A Gilo me falou que ele estaria aqui Gero? Ele tá no poço Ele queria ganhar prata Fale com Jola Hum Ela deve saber onde ele tá Mas a estrada pra lá é perigosa, né? Hum Como você escapou dos lenhadores? Já faz um pouco de tempo Antes do terremoto Os Reapers estavam pra lá A noite toda Eu não pude mais ficar lá E eu fui embora De qualquer maneira Eu fiz novos amigos aqui Eu sei como se aproximar de pessoas E como aproveitar Ok, cara Olha isso aqui Gero está nos poços Catando prata Se eu quiser entrar no poço Eu vou ter que falar com Jola Ela está protegendo a entrada Porra Hum Ah, tem um velho Vendendo coisa aqui Ahn Não tenho nada pra falar pra você, velho Quem é essa mulher aqui dançando? Eu sou o Lori Ok E esse outro retardado aqui Cord Eu sou o Cord Eu posso parecer bêbado Mas eu só estava com sede Ok Ok Olá Se quiser trabalhar no poço Fale com o Jola Obrigado pela dica Eu nem vi a dica, cara Como você ficou forte? Eu nasci forte Ahn Quanto mais forte você é Mais forte você bate Pode me falar como ficar forte? Eu não sou um professor Mas tudo bem O que quer aprender? Ah lá Ele pode me dar ponto, né? Ahn Mas eu vou guardar Ahn Deixa eu vazar daqui Ele falou pra conversar com a tal de Jola Ahn The road to the pitch Ahn The pitch deve ser pra cá, pra baixo, né? Falaram que era pra cá Aí é foda, maluco Tem mais um NPC aqui sentado Sorcha é meu nome Ela dá um sorriso Que dia maravilhoso Ok Sabe algo sobre Eugen? Ele é um solitário Ou ele tá lutando ou tá bêbado Ou os dois Ele recentemente ficou na taverna ali Então ele escorregou em sangue Que tava pingando Só nos outros dias ele viu que tinha um galo na terra Ah, o cara é um bêbado, velho Ela ganha até XP Ok Eu sei um pouco sobre os caras agora O pessoal acha que eu deveria comprar uma bebida pra ele Pra poder falar com ele Com o Eugene Eu não acho que eu vou querer embebedar ninguém não, cara Na moral Ahn Aonde que vai ser essa Essa região aí Aqui é a cidade Aqui deve ser o The Pitch A parada que os caras vão pegar prata, né? Eu queria muito terminar essa quest logo Do amigo do cara lá Vamos descer Será que eu chego lá rapidinho Ou eu me ferro no caminho, hein? Será que eu vou morrer? Eu precisava encontrar alguém que me ensina a usar um machado melhor Ou eu vou direto Opa, uma fogueira Uma caçadora Ei, escute A oeste daqui tem um leito de rio Cheio de Snap Tours Se você atacar um, todo mundo vem pra cima E eles não vêm à toa Eles vêm pra te matar Ok O que exatamente é um Snap Tours? Você nunca ouviu falar? Bom, eu também não conhecia Mas depois de um tempo Ele quase me arrancou uns pedaços Bom, eles são critérios bem agressivos Que você vai reconhecer como tendo pena vermelha E se ver um, vai saber que tem muito mais Eles sempre vagam por aí No rio Vou me lembrar Você deve É saudável Os ovos deles Não são tão valiosos assim Eu posso te ajudar a caçar os ovos Duas cabeças são melhores do que uma Vamos matá-los então Quando você estiver pronto Vamos lá Ei, roubei uma flecha da mulher Vamos lá, vamos com ela Por aqui Pera aí, pera aí, mulher Ah, a marcação vermelha marca os bichinhos, né? Caramba, o bicho é rápido Quer dizer, a mulher é rápida, né? O bicho é tanque Ela prende o... Olha isso, cara Armadilha no chão Vem, vem Pisa Nossa, tomou A minha armadilha deu um dano Dá uma porra no bicho Maluca, essa mulher é muito forte, cara Essa mulher não precisa de mim, não, galera Já consegui carne o suficiente, eu acho Pra quest Pisa Caraca, duzentão Será que essa mulher morre, cara? Eu espero que ela use poções, essa mulher Caramba, bicho Sangramento Sangramento Vem, bicho Pisa aqui na trap Cara, essa mulher é muito boa, cara Caramba, bicho Caramba, bicho Caramba, bicho Ah, tô agarrado Eu sem dúvida Eu sem dúvida não derrotaria esse bicho sozinho Se eu estivesse sozinho Quase morrer, galera Maluco, bicho tá correndo Para de correr, bicho Caramba, bicho Recarrega Recarrega Toma flechada Toma Vou ficar aqui com a mulher, ó Ai, caramba Vem, bicho Morreu Olha, cara Ela vai catar Ah lá Ali está o ninho Ah, sim Isso parece bom Dois grandes ovos Aqui, fica com um Obrigado Você coça as minhas costas Eu coço a sua É assim que funciona Se quiser aprender algo Sobre arquearia Eu te mostro Alguns amigos meus Fizeram um acampamento Ao oeste daqui Sinta-se livre Para nos visitar Ah Depois Caramba Obrigado Obrigado, moça Obrigado pela aula De como matar Esses bichinhos E obrigado Por me ensinar Que eles existem Eu poderia ter pisado No acampamento aqui Feito merda Sem perceber, né Bom, galera Eu acho que eu vou Encerrar por aqui, cara Ah No próximo episódio A gente vai estar Encontrando aquele cara lá É Eu tenho 10 pedaços de carne Ou melhor Vamos lá em cima Vamos entregar os 10 pedaços de carne Para a mulher lá E vamos encerrar aqui na cidade Eu vou estar conversando Com vários NPCs em off Só para checar as paradas Que eu posso ter perdido Talvez eu não tenha perdido nada, né Quem é esse cara aqui? Olha, olha O que temos aqui? Deixa eu ver o que tem nos bolsos Ah Ah Eu não quero nenhum problema, cara Ah Tô tarde demais Oi, caralho Bandido Será que eu consigo ajuda aqui? Será que a cidade me protege? E os bandidos? Protegem Maluco Bandido Olha aí Quase fui roubado Caramba Ela matou os bandidos para mim Beleza Caramba A mulher matou os bandidos para mim Obrigado, Jola Eu quero ir para o poço Você pode me levar Mas agora não Eu acho que ela pode me levar Mas eu não vou lá agora não Vamos lá Vamos falar com a mulher da taverna aqui Ah, mano Não Não é para cá, não Ai Tô indo para o lado errado Foi mal Depois eu venho aqui Caramba Eu não ganhei XP pela luta Será que é porque a mulher deu O last hit Ou é porque ela deu mais dano? Estranho, né? Cadê? Eu preciso ir até aqui Onde fica a taverna Que falta? Faz um mini mapa Ó Ei Você vem aqui Ferrou Ir confiantemente Fudeu Eu tô indo pra um lugar A mulher me chamou Ah Eu vi você perto do Próximus Falando com ele Você tem futuro Ah Quer entrar Você quer entrar, não é? Ah Sim Vamos fazer um grupo Acredite em mim É Vai valer a pena Ah Como assim? Ah Eu posso estar interessado em você Mas eu preciso de alguém que pode lutar Ok É o que eu queria ouvir Só faço Faça o que eu pedir e ganhe o dinheirinho Em retorno Eu falo bem de você pro Boris Quero uma armadura como a minha, não quer? Ah Ah Soltou do ouvidos Ah Apostas são feitas na arena Em certos lutadores Se eles vão ou não ganhar Eu conheço um cara que Não ganha por um bom tempo Então se ele vencer Você ganha muito dinheiro apostando nele E se você Se é que você me entende, né? Ela pisca Eu entendi Ah Esse cara se chama Gra Ah Faça Faça com que ele vença a próxima batalha Contra o Betty Ah Eu vou colocar todas as moedas do Gra Hum Eu acidentalmente já Coloquei um pó De mico Na armadura do Betty Isso vai Isso vai deixá-lo lento Ah Mas você pode fazer mais Para ajudar o Gra Vencer a luta Quanto mais, melhor Do contrário Betty vai Destruir Gra Você tem algum problema com o Betty? Eu? Não Ah Tá bom Então o que eu devo fazer? Ah Pense em como você vai fazer o Gra vencer Próximos está esperando por ambos deles Confirmarem que estão prontos Ah Fale com eles Eu posso te dizer que o Betty Sempre deixa a arma dele No Bardock Para amolar Talvez você possa ir pra lá E fazê-lo desaparecer Mas o Bardock Está lá em cima Então não é exatamente fácil Chegar lá Para fazer lá Precisa da aprovação do Levin E ele está no poço É melhor ir até Jola Para entrar Caramba Eu vou cuidar disso Ok Ah Eu sei que Antes do Betty ir pra batalha Ele sempre come alguma coisa na tia Me traga a comida Que eu Enveneno ela Ah Caramba Essa mulher é muito safada Fada velho Essa mulher é muito criminosa Doido Olha o Betty ali A tia está aqui Ela pediu carne né Eu acho que eu trouxe os 10 pedaços Para tu Toma aí Aham Ela vai fazer um especial Se tiver com fome Eu te ajudo Com uma refeição por dia De graça Obrigado Eu não vou me alimentar agora não Que eu já estou com buff Bom galera Eu vou encerrar por aqui Esse jogo mostrou para mim Que Ele tem bastante né Bastante coisa para fazer Bastante tudo Diálogo NPCs novos Cidades Caramba hein Vejo vocês no próximo episódio E Fui Tchau Tchau Tchau